Faça um roteiro curto de Velho Oeste envolvendo uma conversa entre Horácio e... Uma conversa entre Horácio e um outro homem, foda-se, com um plot twist no final. Uma pequena cidade do Velho Oeste, Horácio e Ben estão sentados em uma mesa do saloon bebendo cerveja. Então, Horácio, ouvi dizer que você tem uma grande recompensa por cima da sua cabeça. Quem te disse isso, ó? Ah, apenas algumas pessoas. Eu não sou homem procurado, não. Claro que não, Horácio. Eu estava apenas brincando com você. Horácio suspira aliviado e os dois continuam bebendo. Mas falando sério, eu tenho um trabalho pra você. Do que se trata, homem? Eu quero que você mate um homem. Uai, eu não sou assassino, não, homem. Eu pagarei muito dinheiro. E além disso, você tem uma recompensa sobre sua cabeça. Pode ser uma maneira de você se livrar disso. Quem que é o homem? Um fora da lei que tem me causado problemas. Ele está escondido em uma caverna no deserto. Você o encontrará lá. Horácio hesita por um momento, mas acaba aceitando o trabalho. Tá bom, vou fazer isso. Horácio segue para a caverna, onde encontra o fora da lei. Eles lutam. E no final, Horácio mata o homem. Quando Horácio sai da caverna, ele é recebido por uma surpresa chocante. Eu sinto muito, Horácio. Mas eu não posso deixar que você viva, sabendo do meu envolvimento nisso. Horácio saca sua arma, mas é baleado por Ben antes que possa atirar. Descanse em paz, Horácio. Ben sai da cena, deixando o corpo de Horácio no deserto. Ô gente, efeito black. Tô brincando. Que conteúdo legal que nós fizemos, hein, Calama? Nossa senhora, tá indo de mal a pior esse canal aqui. Eu acho que...